E se eu falar pra vocês que o Asmita de Virgem me surpreendeu e positivamente avaliando aí as poucas gameplays que eu encontrei dele aqui nos Duelos Galácticos. Então eu vou apresentar pra vocês as gameplays que eu encontrei, vamos focar um pouquinho do que eu achei dele, do seu desempenho nessas três plays, e pra vocês também avaliarem ele de alguma outra forma, né? Agora a gente tá vendo um pouquinho mais sério, né, o Asmita, como seria um Asmita OP, que eu sei que muitos de vocês não devem ter, mas um ou outro deve aparecer aí, né, o game pode ser fã do personagem, ainda mais sabendo que ele tem o seu potencial aí, dependendo do meta e depende muito da build, e dessas três lutas, duas ele ficou legal e uma ele ficou flopado, mas a gente vai apresentar todas essas plays pra vocês. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do NXX Awakening, vamos conferir, né, que foi o top 7, 17 e 27 que pegaram aí o Asmita, que eu consegui achar, né? 7 não é o número de azar, alguma coisa assim? Eu me lembro de alguma historinha sobre o número 7. Então vamos olhar o Gus Chai, alguma coisa assim. Ele tá aí, então, no time aqui, bem favorável pro Asmita, ele pode neutralizar os contra-ataques do Oneiros, as tsunami da Seraphina, tá certo? Ele pode bloquear o Odisseus, ativação, ataque do Oneiros e ataque de ativação de semente da Persephone. Então é uma grande quantidade de opções que ele tem. Olha só, ele já tem 51 frutos, e ele vai acertar aqui o alguém, né? Tá bom, deixa eu colocar a velocidade 1 aqui pra nós. Que aqui, ele ativa o seu escudo porco, né? E zerou os frutos dele. Olha só, ele neutralizou o Odisseus já na próxima rodada. Já cancelou a Seraphina aqui de Dark Tsunami. E ele também aqui, deixa eu ver, o Oneiros, ele cancelou o Oneiros. O Oneiros deu o contra-ataque. Ele controlou 3 ao custo de 1 de energia. Não é um dos melhores controles, já que os personagens jogam com ataque básico, pode ser purificado também. Bloqueou o Revive, se alguém tivesse ali a mecânica de Revive, no caso somente um Albafka pode reviver aqui, beleza? Então ele pode cancelar aí também o Revive do Albafka. Olha o que o Asmita tá fazendo nessa play. Tá muito da hora aqui o Asmita. Então, né, vamos conferir aí o restante da batalha. O Paié, que mesmo controlando a Persephone, ela ainda ativa o seu ataque básico e seleciona alguém pra aplicar a semente, né? Tem essa zika aí também. Então vamos lá, ele usou ali no... Infelizmente o inimigo congelou o Asmita, né, que ele viu que o Asmita tava prejudicando demais. E aí conseguiu ativar o escudo passivo dele. É pouco, é pouco, mas tem vez que ele ativa duas vezes por rodada. Porque ele defende muito do RNG de aplicar o debuff nos inimigos. E ele aplicou, se eu não me engano, na rodada 1 em todos os inimigos. E aplicou muito debuff. Eu não tô conseguindo reparar aqui ele purificando, né, os aliados com os debuff lá do... Acho que tá de jacinto o albato, se não me engano. Eu não tô reparando. Aí quando ele for purificar, ele também vai ter o quê? Bônus de dano naquele aliado que foi purificado. Então isso aí é bem da hora. Vamos lá, aplicou ali o sacramento. Deu ali aqui o tsunami. Então ele já usou aqui o Akala, né, já gerou o shieldzinho meio meh dele. Então aí usou aqui o tsunami. Ok, agora ele vai conseguir usar o tesouro do céu, né, na rodada 3. E aí usou o tesouro do céu, vamos ver quem que ele vai focar aqui. É difícil, né, é muita tela. Eu foco na tsunami de novo, ele já tá quase usando tsunami, perdeu a tsunami. Então já neutralizou um ataque. Neutralizou o odisseus, né, bloqueio de custo. O Oneiros não deu bloqueio de custo no Oneiros, então Oneiros vai conseguir selecionar alguém para ativar o ataque. A Persephone, ela vai conseguir ativar as sementes agora, né, na rodada 4. E a Seraphina do inimigo não conseguiria ativar as correntes dela, né. Então usou mais uma Akala. Então, olha só, mesmo que o escudo é ruim, é baixo, é baixo, mas ele tá conseguindo... É tipo a cura da Seraphina, é uma cura meio meh, mas tá legal. É mais ou menos o shield do Asmita, tá vendo que se você avaliar, muda a sua perspectiva. Então, cara, o time do cara que tá legal. O problema aqui é que os dois estão com a Albafka e os dois estão com Oneiros, então tá com muito pouco dano aqui essa luta, né. Agora, deixa eu ver quem que ele aplicou aqui. E ele errou agora, se eu não me engano, a carta não, ele acerta a carta. O Alboneiros curou tudo. O Alboneiros perdeu o veneno, né, que eu acho que ele reviveu. Congelou o Asmita de novo, mas ele gera o shield dele passivamente também. Cara, essa luta aqui deu pra ver como o Asmita deu uma incomodada, né. Já usou ali o negócio, só que aqui que foi a decisão, né, Serafina. Serafina congelou o time quase todo, vai. Isso é absurdo. Tá aumentando o acerto de status assim, ó, contínuo, aumenta o acerto de status contínuo, só pode. Aqui também é a nossa alegria, que tem a PSA para reduzir o PB máximo do inimigo, fazendo com que qualquer Oneiros que for atacar vai causar um dano absurdo, né. Já estamos na rodada 6, e ele gerando o shieldzinho ali. Tá lá, a Serafina só tá mesmo congelando, porque ela não tem dano. Ativando a semente aí. Não congelou, congelou só o Molde Seus. O que eu acho que deve ser revive aqui, a Persephone bugou. Né, estranhamente ela bugou com a imortalidade lá da Sasha. Deixa, deixa ela lá, deixa ela lá. Bloqueou lá a ativação da semente da dela. Bloqueou aqui o Oneiros, né, de usar sua skill 2. Bloqueou ali o... O Odisseus. Olha só essa Asmita. Essa aqui, de longe, foi a melhor play que eu vi do Asmita, porque, como eu disse pra vocês também, depende muito do time que você vai enfrentar. Quando eu estava procurando o replay do Asmita, tinha muita build de Artemis. E Artemis era... Você viu que se o Asmita estivesse ali, iria flopar essa build demais, representando uma build de tapinha, saca? Mas essa build aqui, que tem gastador de energia, ele deu uma brilhada muito boa. Ele dá mais uma exciosa agora, né? Que tá bem meta hoje. Acaba que... É um... Um... Calter garantido assim, de custo 2, né? Ele e o Kanon. Só que eu encontrei ele e o Kanon, sim. Né? Nas plays. Aí, rebetando ali a vida. Só que ele não é considerado controle, né? Se não me engano, o abafamento dele. Então, não contabiliza aqui os controles. Seraphina lá, 29 controles. Que absurdo. Seraphina do inimigo foi 8 controles só. Ah, tá roubando demais aqui pro Prattface, né? Mas, enfim. Então, essa luta deu pra vocês verem como o Asmita pode brilhar oportunamente. Já que ele é um personagem que trabalha com oportunidade que o inimigo apresenta pra você na criação da build dele. Vamos agora pro próximo, que é o 17. Mas não... É o Kakuroto. Não sei como é que eu pronuncia aquele nome. Que eu não sei nem o que tá escrito direito. Então, pô, se vocês curtiram, não esqueça de ir pra moral, hein? Com like, se inscrever, se vocês me deixaram aí o XPzinho aí até agora. Essa build aqui é uma build onde tá mais ou menos pro Asmita. O cara tem um Thanatos, tem um Shun, tem um Abafo. O Persephone, né? É situacional e tal. Então, eles praticamente vão neutralizar o Odisseus. Aqui, ninguém ataca passivamente, né? Só o Thanatos, mas é counter, né? Ele é imune. Então, aqui, o Asmita é uma build que era pra ele flopar. Mas vocês vão ver que, mesmo assim, ele vai dar uma ajuda por causa do... Do... como é que fala? Do escudinho que ele oferece aí pra sua equipe. Beleza. Vamos lá. Tomou um dano ali. Vamos lá. Ativou ali o Tesouro do Céu. Não sei nem quem que ele escolheu. Deixa eu ver quem que ele escolheu. Escolheu o... Não importa porque não ativou. Ele bloqueou ali os Revive também. Beleza. O lance é, ele poderia ficar ativando toda hora na... E tem o Shun, o Shun Purifica. Beleza. O Shun Purificou o Asmita. A sua equipe vai causar mais dano em que o Shun Purificar, se eu não me engano, né? Porque eu ainda não joguei com o Asmita pra fazer esse teste. Mas, de acordo com o texto, é isso, né? Mas me corrija aí se eu estiver errado, hein, galera? Mas é que eu quero ter a interpretação. Ou o inimigo purificar, que é o que eu acho, ou você tirar o buff do inimigo. Que eu acho muito próximo isso, mas enfim. Porque ninguém tira buff nesse jogo. Só a Saô. E olha ele lá também. Então ele atacou ali, ele já ativou os seus efeitos, ativou o escudo de novo. Beleza, tomou ali um dano. Ah, e outro detalhe também, né? O Tanatos, se eu não me engano, ele purifica o Tanatos. Eu tenho que reparar aqui. E se ele purificar o Tanatos, ele aumenta o dano da sua equipe. Então ele tá aumentando o dano do Tanatos, que é um dano roubado, né? Já virou pó ali, a moça. Então, ele tá muito versátil avaliando aí por esse lado. Ele já vai aplicar de novo o escudinho dele, ó. Tá um escudinho chato, tá um escudinho chato. Só que assim, ele é muito oportuno, né? Por isso que eu não vou investir nele. Mas vendo assim, um Azmita, sei lá, tudo 5, é outro nível jogando, né? Eu acho que ele tem a chance de parecer no Jamiel, hein? Eu acho que ele parece no Jamiel. Vamos ver. Já causando mais dano ainda. Inclusive, eu tô pensando em semana que vem fazer live no Jamiel, tá? Fazer uma collab aí. O Dvab Games, o Descendente, né? Que eu tenho contato com eles. Tô pensando em fazer uma collab com eles semana que vem. Será que o Animo? Será que o Animo? Eu que sou um dos que menos faz live aí no YouTube. Inclusive, né? Eu fiz essa pesquisa aqui em live, tá, galera? Então, fala das lives lá, tá lá. Não salvo no canal nem mais. O link na descrição. Tá aquela moralzinha lá pra nós. Se puder, lógico, né? Aí as lives sempre ficam salvas também no YouTube. Ó o dano que já tá causando ali também, ó. Aí que o lance é... Eu já não sei. Olha só, 104 mil. O lance é que o dano também é crescente, né? Quando você usa Marechal. Então, é difícil, né? Dá uma reparada. Mas, tancou, cara. Ele tancou o Tanato, né? Ele é louco mesmo. Tancar o Tanato. Reviveu ali. Aí dá até uma preguicinha, né? Quando você vê Marechal revivendo, dá uma preguicinha. Você sentem isso? Uma dor no coração? Aí a PS4 vai começar a tancar tudo de novo. No zóio do Tanato, né? Aí o Tanato de novo. Olha que luta longa, cara. Olha que luta longa, cara. Olha que luta longa. E a outra reviveu para ativar a semente. Ah, não. A semente já estava ativada. Então, está aí os dados da luta. Beleza? E é isso. Infelizmente, como eu disse para vocês, não contabiliza. O abafamento não é considerado controle. Então, não contabiliza aqui. Infelizmente, para a gente fazer aquela contagem básica. E vamos agora para a última replay. Que temos aí com... Foi o RxF Match. Com o nosso amigão, Asmita. Esse daqui já é uma situação onde o... Ah, parabéns. Ai, emulador. Voltando, né? Vamos ver se agora funciona isso daqui. Então, continuando. Nossa, perdi tão embalo. Nossa, que quebra de clima que teve. Mas vamos lá. Aqui, olha a situação dessa build também. É uma outra build. O Ogseus. E dá para neutralizar somente o Ogseus. E a Seraphina. O tsunami dela, está certo? Para o Asmita. Só que aqui, eu já vejo que o time de cima está muito melhor. O time de cima está muito melhor que o... Que o time de baixo. Na situação e tal. Tem muito mais redutores de dano. Tipo assim, a Lone contra o Persephone. É tenso. E ele só tem uma Lone para ser DPS. E tem um... Tem um Oneiros, né? Oneiros não consegue... Fazer tanto gosto assim no... Para enfrentar uma Persephone, né? Ainda mais que aqui a gente está falando de... Possivelmente... Personagens de tudo 5, né? No rank lendário e do servidor do 1 ao 8, normalmente. São jogadores aí, mais de Jamiel. E a maioria dos personagens ou todos são aí... Tudo 5 ou próximo disso, né? Pelo menos vocês dizem que os 5... Eu imagino que a maioria ou todos devem ter aqui. Então vamos lá. Então aí, ficou a Lone, mas... Dá pincelada nos outros, mas... A Persephone vai trocar tudo, vai ganhar mais vida. Tem o Odisseus ali para dar mais vida para a Persephone também. Então, tá um negócio um pouquinho complicado aí para o time de baixo. Né? Ele tem um Obafka ainda por cima. Prejudica a cura do Ipnus. Prejudica a cura do Odisseus. Pelo menos tem o Shield do Asmita, que é Flop. Mas não é prejudicado pelo Obafka, pelo menos. Quer dizer, mais ou menos... Não, só se o Obafka tiver de Jacinto, né? Que prejudica ali a geração do escudo do Asmita, é a redução de ataque cósmico, né? Então, cara, esse aí, o Asmita aqui, infelizmente, não vai mostrar tanto potencial. Por causa do time de cima, embora ele está causando bastante dano nesse Alune, né? Nossa, esse Alune causou dano pra caramba. E o Combinho, né? Alune, mas Asmita. Fica aí um Combinho para vocês também. Dá para neutralizar dois aí com o Asmita. Então, é um combo legal aí do Asmita neutralizar dois. Pelo menos, essa play aqui que eu trouxe para vocês, deu para apresentar isso. Eu acho que eu trouxe isso lá no servidor chinês, eu tenho certeza. Mas eu sei que nem todos viram, né? Então, quem não ouviu o outro vídeo comentando dele no chinês, está aqui também. Então, é isso, ó, o time já de baixo, controlado e tal. Mas, no geral, eu acho o Asmita ok. Não achei ele flop, como muitos jogadores tendem a falar com o Asmita, vai ser flop. Ele está ok, não está algo quebrado demais. Mas, eu queria ver, assim, uma situação de... O anti-revive dele meio que você não conta, não tem quase ninguém. Não tem cano de gêmeos, como vocês puderam ver. O cano de gêmeos, ele poderia fazer mais vantagem também. Mas, infelizmente, nessas três plays não deu para a gente ver ele contra cano de gêmeos. Nem no servidor chinês, eu peguei Asmita contra cano de gêmeos. Que coisa chata, mas eu enfrento bastante cano de gêmeos. E é porque a galera não banca o Tanafão aqui também, né? Então, geral, vai querer usar o seu Tanafão também. Mas, comenta aí, o que vocês acharam nos vídeos? Vocês curtiram? Não curtiram? Achou mais ou menos? Qual é a nota de 1 a 5? Quantas estrelinhas você dá para esse carinha novo aí? E, a qualquer momento, né? Agora, o hype é saber sobre o Radamank Divino. Não sei se eu já vou ter postado o vídeo ou não. Esse vídeo eu estou gravando na quarta-feira mesmo. Eu acho que o Radamank vai sair quinta ou sexta-feira. Então, vamos ver como é que vai ser aí a situação do Radam. Ou outro personagem, né? Caso não seja o Radamank também. Mas, esse é o resultado dessa luta. Então, foi duas lutas aí que deu para apresentar bastante o Asmita. Uma aí, que é essa, que ele deu uma flopada. Mas, o time estava meio flopado contra o time de cima. Principalmente, por causa da Persephone. E, vida segue, né? Não veio para quebrar o jogo igual o Tanafão. Mas, agora, só quero saber o que vocês têm a dizer. E, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! E, a gente se vê no próximo vídeo.